Junta da Ribeira Brava recebeu crianças do Conselho no dia de Santo Amaro Junta da Ribeira Brava, e do Centro Social e Paroquial de S. Bento. Munidos de vassouras e cantando o típico Santo Amaro, foram recebidos pela equipa da Junta de Freguesia, tendo sido disponibilizado um lanche a todos os presentes. Tiveram ainda a oportunidade de visitar o presépio em exposição. Fruto de um trabalho de equipa, este foi um dia alegre e festivo em que estas vivências possibilitaram a ambas as partes uma onde de intervenção e proximidade.